De novo, que é de Controbosa Duarte, estou julgando aqui de novo com a nossa série de Príncia, de Príncia, nível 3, né? Estamos aqui na parte 4, né? Capturando agora os territórios austríacos, agora vamos capturar os territórios franceses, ok? Depois vamos fazer o que? E invadir a Dinamarca e Noruega, que é Dinamarca e Suácia, Moro sócio, sócio Noruega, buscar de um pedaço de flores, afinal de Suécia. Mas, continuando só aqui, eu não dei pausa, não fiz nada, mas esperando o século meio, eu vou tentar fazer um treino no World, junto fazendo o vídeo, eu acho que vai dar. Então, estamos aqui, né, galera, com a nossa série da Príncia. Ah, sócio para falar, a Onfra já foi dividida, né? Eu acho que eu vou declarar guerra ao Suíço, né? Porque o Suíço tá mudando esse... Eu vou pegar mais um território, porque quanto mais fazer fronteira com uns caras, assim, tal, 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 é melhor para mim, né? Então, se for preciso, eu declaro guerra. Gente, tô aqui de novo, né? Deu pausa aqui por causa do comércio. Continuando, vamos aqui de volta, né? Já ganhamos o alceio. A Áustria já tá, tá, pum, lascada, a Áustria já foi, gente. Já foi embora. Você pode falar comigo, e a Áustria, o que aconteceu? Nasco a culpa, a Áustria. Os austríacos tomaram um pau, muito pau, o pau foi grande. A Áustria já foi derrotada, né? Graças ao nosso Império Oceano, né? Porque já, se fosse no Europa Universalis, eu não vou em quadro, eu já estaria gigantesco, né? Tal, conversando, qualquer coisa. E a Rússia, hein? É, a gente vai pegar, a gente vai pegar, depois a Rússia, pegar um pedaço do Império Otomano. A gente vai pegar a Ucrânia, a Bela Rússia, e Estados-Baltos, com a Letônia, Estônia, Letônia, Letônia, Letônia. Mas vamos ao que interessa, vamos acabar com esse turno aqui, a Suíça. Aceita. Eu vou aceitar. Eu também vou declarar guerra à Suíça, Switzerland. A Suíça vai pegar, e teritar o meu, a Suíça, eu aceito o meu, a Suíça. Guerra à Suíça. E, Twitter, Switzerland. Suícinha, lindinho. Sabe o que é morte, Suíça? A morte é a vida, Suíça. Eu trouxe uns presentes de Natal pra Suíça, porque eu sou o único país que vem milita. Militas, militas. Os militares são uma força que existia antigamente também, isso é real. Vamos ver que é em guerra, né? Quando a gente tem guerra, militares é muito bom e usado durante uma guerra. Mas, esse é o militares, gente. A gente vai pegar num território da Suíça, massacrando. Pegamos Berna, capital Suíça, né? Vamos pegar mais um território da Suíça. Ou seja, a Suíça se foi, gente. A Suíça se foi. Eu vou pegar esses dois territórios, mas eu não vou deixar. A Suíça vai perder, gente. A gente vai ser derrotada. Vamos fazer a aliança com a Frank High. Gente, eu fiquei muito irritado aqui com a França. Que depois a França capturou que a Alsacea e Lorena recuperou a Alsacea e Lorena. A Alsacea e Lorena. É, tá. A Alsacea e Lorena. Onde eu vou tentar pegar a Alsacea e Lorena, né? E algum outro territóriozinho. Já que a França é meio... Nossa, a Holanda não quer ser mais meu aliança. Japão. Hã? Japão? Seu inimigo do Japão não vai maliá-los. Ah, pelo amor de Deus. Vamos capturar o território deles. Dele. Do Nairé. Os Unidos, né? Peraí, deixa eu passar. É bom, hein? Mas esse foi vídeo e tchau, né? Porque eu trouxe uma feria pra bater aí aqui. A gente conquistou ruim bem território, né? Principalmente na frente ocidental. Mas esse foi vídeo, gente. Tem muitas mudanças territoriais. Principalmente na África e Europa. No próximo episódio, a gente vai conquistar um pedaço do Império Otomano, a Rússia, invadir a Rússia, a França e a Dinamarca. Eu vou tentar, né? Pelo menos, mas esse foi vídeo e fui. Tchau. Gente, vocês sabiam que no 80,9% dos inscritos que vêem meu canal não são inscritos? Por acaso, aumentou isso aqui? Isso aumentou a impressão minha. 90,9% dos inscritos que vêem meu canal não são inscritos. Me escreve. Fazem um favor. 19,1 inscritos. Ou seja, 19,1%. Confia isso. Confia no canal, né? Porque praticamente 80, praticamente 100. Vamos fazer. Vamos arrumar isso aí. Esse foi vídeo, se inscreva no canal. E tchau. Deixa o seu like se gostou. Tchau. Valeu pelo vídeo.